Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Gente, tô aqui com a fome danada Vou tomar o meu Hello Slim O meu chá Tia Tox Meu chá de Tox E um matinal Matinal, peguei uma aguinha quente Ele é maravilhoso pra começar o dia Porque ele tem hibisco, carqueja, chá verde, amora, gengibre Pra ajudar, ó, na retenção Eu vivo aqui, ó, no aeroporto, no avião, vou retida E ele me ajuda, eu peço uma aguinha, ó, quente Qualquer lugarzinho que eu vou E eu coloco ele, espero agora um tempinho E, ó, tomo o Rapidex Ele já ajuda demais, demais, demais Esse cházinho é um programa de 30 dias De Tetox 100% natural, se você quiser conhecer um pouquinho mais Tem o chá do dia e tem o chá da noite E tem um de desconto Vou colocar aqui pra vocês Se vocês quiserem comprar o de vocês, tá? Tá adorando, me ajuda Gente, eu tive uma festa Só não consigo nem pular na festa Porque eu tô acabada Mas olha meu... E mais gente, estão foragidas O resto das pessoas não podem aparecer Tô sem voz já Foragidas, papai e mamãe não sabem que estão aqui, não é? Falta no aula, cara Falta no aula Que história é essa? Eu quero saber também, viu? De vocês Tá bonito Você não sombou ontem Você não sombou Olha Trabalhar Trabalhar Né? Já chega de ficar aqui, né? Já trabalhou já hoje, Jonas? Preste atenção Onde é que eu tô aqui, hein? Onde você me trouxe, hein? Não Olá, gente Olá Dê um oi pra galera aí, vá Tô aqui, tive que colocar um boné E aí, galera? O cabelo tá grosso Tanta água de mar Pra quem não está entendendo nada Estou em Canoas Certo? Viemos gravar o clipe dessa pessoa Que eu adoro demais Jonas esticado Aguardem, viu? Porque eu já vi algumas imagens Você gravou hoje de madrugada já Participação, ó Mais que especial Dela aqui, ó Tem que respeitar a mulher Eu já tô acabado Já tô acabado aqui Chega ela aqui, ó Pra brilhantar mais as coisas Gente, vamos gravar, viu? Serei aqui, ó Par Aguardem Aguardem, viu? Amores, eu recebi umas peças lindas Da Flor do Caribe Que é uma loja lá de Santa Cartarina Que elas têm representantes no Brasil inteiro Então se vocês precisarem Gostarem, quiserem comprar Vocês encontram no Brasil inteiro E tem um caimento maravilhoso Eu coloquei aqui no corpo pra vocês verem Vou mostrar algumas peças Trai esse lookinho pra vocês Que eu tô apaixonada É essa blusinha Que você pode amarrando ela Tá vendo? Ela tem um lacinho Como eu botei essa calça alta deles Que é super chique Eu amarrei ela aqui Tá vendo? Mas dá pra você trançar ela mais embaixo Estamos aqui nesse paraíso Obrigada Canoa quebrada Tô aqui, canoas Canoas da onde, Lorena? Só se fosse assim, canoas Canoas quebradas Gente, lindo demais aqui Vou mostrar pra vocês Vamos almoçar agora Olha aqui Que a gente tá sem visu Tamo sem piscina Tamo sem praia Tamo sem clima bom Como é que não agradece, gente? A gente vem trabalhar num lugar desse aqui Com um sol desse Um céu desse Gratidão, né? Que delícia E aí E aí Cadu a quebrada Dendo um rolê de bugre É bug ou bugre, Jonas? É bug Bug Bug, eita carai! Ele vai ser pena porra! O lezinho de bug aqui ó! Éeeeee! Chama a negócio! É bug? É bug? É bug ou bugre? Bugre! Eis a questão! Bugre! É bugre porra! É bug? Bugre? Bugre! Bugre! Fica sem cílio porra! Colei o cílio aqui! Tá batendo no vento, que o cílio tá quase lavando minha cara junto! Gente, olha esse cílio de pequenino! oi minha cara a gente veio gravar clipe eu venho se lascar hein eu tô com medo vai eita cara aí chupa essa marimba eu acho que vai te jogar vai tá aqui Eita porra meu filho sobreviveu gente eu acrimejava o filho parece que ia levar minha cara babava que eu começava a rir nervosa, os peitos voando aqui que situação eu falei pra Jonas era bem que você tava desse lado, meu filho, porque eu não sei se eu segurava os peitos, se eu segurava as mãos pense no casal, viu gente? porque assim, as filmagens tá parecendo que a gente tem 10 anos casado, temos 3 filhos já 2 netos, né? pronto, viemos fazer, comemorar aqui bodas de alguma coisa tem uma base construída já hoje você vai ver o clube, você vai falar, meu Deus nós somos muito atores, atriz espero que vai ter uma mais radical agora eu vou tentar filmar, meu Deus! gente, Jonas tá aqui, vamos não vamos fazer isso não, eu tô vendo aí vamos não, ele vai tá vamos, 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 vamos eu tô sensível, gente pariu com isso, pariu com isso meu Deus meu Deus meu Deus meu Deus parada, foda, foda, foda papé, papé meu Deus do céu eu vim gravar um clipe, gente meu Deus 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 caralho meu Deus meu Deus meu Deus parada, parada, parada parada, parada, parada gente, uma coisa eu tenho certeza essa barra vai ter outra agora não, parei, meu Deus do céu meu Deus do céu meu Deus do céu parada, 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 parada Eu vou te matar, eu vou matar Não faz isso não, não faz isso não Não faz isso não, não faz isso não Meu Deus Não faz isso não, não faz isso não 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 Gente olha isso aqui que coisa linda Amores acabamos as gravações, na verdade eu me diverti mais do que eu percebi que era gravação Obrigada pelo convite viu Eu que agradeço você ter vindo Eu tenho certeza que tudo ficou muito lindo aí Pô gente aqui é incrível, tudo incrível Vocês vão ver aí Acabamos agora de gravar o clipe, acabamos agora Tudo muito lindo, muito especial Gente tá lindo, aqui é lindo demais Mas agora ele me botou pra descer as dunas Eu tô retalho com a cara dele viu Eu tive mais medo que tu Foi mesmo Ele fazia Segura, segura Eu tô segurando, miséria Vou segurar o cara, o negócio aqui é sério Gente é sério o negócio, babado, babado Mas olha o meu histório dele gritando Tá assim, tá assim Então gente, enfim Foi muito massa Tenho certeza que vai ficar tudo muito lindo A participação dela foi testa Nós estamos casados há muitos anos Tivemos dois filhos Temos netos já E estamos fazendo bota de alguma coisa que eu não sei dizer Vocês vão ver aí Acompanha, eu vou colocar aqui quando sair o clipe Não Não, era pra te amar É linda viu A música é linda E essa pessoa veio aqui só pra brilhantar mais as coisas aí Ficou tudo muito especial Ficou lindo Eu tinha eles falando aqui que eu falo Gente, o clipe saiu Chega pra cá caverna, o cara é responsável aí ó Fila gravação Cara 10 e um Cara 10 hein Vai ficar bom ou não vai? Já ficou, foi lindo demais E ela aqui? Sem comentários Valeu caverna, tamo junto hein Valeu tamo junto É nóis Gente, olha esse céu Amores, tô aqui me arrumando pra sair Ontem eu coloquei esse colarzinho e a galera perguntou Ele é um combozinho de 4, tá vendo? Tem a chocazinha Tem esse aqui ó Brilhantino E tem esses dois aqui Eu esqueci de falar Eles vendem várias coisas lindas meninas Tem sapato, tem sandália, tem bolsa, tem acessórios Vários dos meus acessórios são deles E eu adorei esse conjuntinho também Dá pra botar em cima de várias blusinhas Amores Amores, passando para lembrar que hoje é quinta-feira Hoje é dia de aula de cozinha Que maravilha Lá no GNT a partir das 10 e meia Paz, pessoal aí vá Pra assistir, vá Pra assistir, vá Pra assistir, gente É que... Assiste online aqui, vamos ver Porra, meu Deus Assiste online Meu Deus Não, peraí Gente, vou colocar aqui um pouquinho pra vocês Do que rolou no clipe hoje Porque a gente não conseguiu postar Vou colocar aqui Próximos, próximos stories Mãe Ele tava apresentando todas as sofrências e forrós da atualidade Né? Tô com a preliste atualizadérrima, queridos Atualizadérrima Atualizadérrima